Nascente do Tietê, Salesópolis, em 4K, com o drone Hotel Evo Nano Plus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Em busca da nascente do rio Tietê, fomos até Salesópolis, uma cidade encantadora, com muito verde, ar puro, vários locais turísticos e interessantes para se visitar. Fiquei hospedado em um chalé na Estância das Nascentes, que fica bem próximo ao Parque Nascentes do Tietê. Desta vez, para registrar as belas paisagens deste local, levei o excelente drone Hotel Evo Nano Plus. Vou com o drone sobre o local da nascente, arredores e sobre a nossa pousada. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre o Parque Nascentes do Tietê. O Parque Nascentes do Tietê é uma importante área de conservação ambiental localizada no município de Salesópolis, no estado de São Paulo, Brasil. O parque é conhecido por abrigar as nascentes do rio Tietê, um dos rios mais emblemáticos do estado de São Paulo, que percorre o interior paulista e atravessa a cidade de São Paulo, sendo parte crucial da bacia hidrográfica do estado. Principais características do parque 1. Localização e acesso O parque está situado a aproximadamente 96 quilômetros da cidade de São Paulo, o que o torna acessível para um passeio de um dia. É necessário seguir pela rodovia Mogi Salesópolis, SP-88, para chegar até o parque. 2. Área e conservação O Parque Nascentes do Tietê ocupa uma área de cerca de 1.300 hectares de mata atlântica preservada. É um espaço fundamental para a conservação de diversas espécies de fauna e flora típicas deste bioma. 3. Importância ecológica Além de proteger as nascentes do rio Tietê, o parque desempenha um papel crucial na preservação de espécies ameaçadas e na manutenção do equilíbrio ecológico da região. 4. Atrações e atividades Trilhas ecológicas O parque oferece trilhas guiadas que permitem aos visitantes explorar a rica biodiversidade local, observar aves e conhecer de perto as nascentes do rio. Cachoeiras e riachos Há várias quedas d'água e riachos dentro do parque que proporcionam momentos de lazer e contato direto com a natureza. Centro de visitantes O parque possui um centro de visitantes com exposições educativas sobre a importância da água, a história do rio Tietê e a preservação ambiental. Área para piqueniques Existem áreas designadas para piqueniques, onde as famílias podem passar um dia agradável em meio à natureza. 5. Educação ambiental O parque oferece programas de educação ambiental para escolas e grupos, visando aumentar a conscientização sobre a importância da preservação dos recursos naturais e o papel crucial que o rio Tietê desempenha na região. 6. Importância histórica O rio Tietê tem um papel significativo na história de São Paulo, servindo como rota de transporte e fonte de recursos ao longo dos séculos. A preservação das suas nascentes é vital para garantir o abastecimento de água e a qualidade ambiental da região. Dicas para visitação Horário de funcionamento O parque geralmente funciona das 9 horas às 17 horas, mas é recomendável verificar os horários antes de planejar a visita. Infraestrutura Embora o parque possua algumas estruturas básicas, é aconselhável levar água, lanches, protetor solar e repelente. Condução sustentável Respeitar as regras do parque e não deixar lixo é fundamental para a conservação do ambiente. O parque nascentes do Tietê é um destino maravilhoso para quem busca conhecer mais sobre a Mata Atlântica e compreender a importância da conservação das nascentes dos rios para o meio ambiente e para a sociedade. Os dados da inteligência artificial vieram do chat GPT. Uma dica, não deixe de ver no meu próximo vídeo, que lançarei em breve. Fizem um lugar turístico imperdível, o Museu da Energia, que também fica em Salisópolis. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Fizem um lugar turístico imperdível, o Museu da Energia, que também fica em Salisópolis. Fizem um lugar turístico imperdível, o Museu da Energia, que também fica em Salisópolis.